É uma honra estar na vossa companhia, vamos começar esta última noite do maravilhoso festival, tem-me dito coisas maravilhosas, mas vamos falar ao longo da noite e vamos ouvir mais uma vez boa música e vamos começar, claro, por nos saudarmos à boa forma das nossas filharmónicas e saudamos-nos com os hinos, como é habitual. Começamos com a banda que já está em cima do palco e que vai ser a primeira a dar-vos as boas-vindas, que é a Sociedade Filarmónica Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras, com o mestre Truval Festa e assim damos início à festa. Música, mestre. 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 De seguida, o hino da filharmónica Recreio Serretense. Música, mestre. Música, mestre. Música, mestre. Música, mestre. Amém. Segue-se o Hino da Sociedade Filarmónica Altarense do Sagrado Coração de Jesus. Amém. Amém. Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas. Amém. 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 Aplausos. Muito obrigado.